Senhor presidente, é com muita dor e tristeza que hoje eu faço o registro da perda de um amigo. Um amigo artista, cuja voz encantou esse país por muitos anos, que é o cantor do Roupa Nova, Paulo César dos Santos. Paulinho, como ele era conhecido, eu conheci ainda a menina. Nós participamos juntos da mesma banda e dividimos o palco pelos bailes da vida durante vários anos. Paulinho, junto com meu irmão Ricardo Fegalli e outros parceiros tão talentosos quanto ele, fundaram a banda Roupa Nova, que já está na estrada há 40 anos, encantando, gerando alegria e esperança para tantos milhões de pessoas. E tenho certeza que, neste parlamento, muita gente já teve o Roupa Nova como trilha sonora de muitos momentos das suas vidas. E Paulinho foi vitimado também em decorrência da Covid, que o contaminou quando ele buscava cura no transplante medula óssea devido a um linfoma. É muito triste ver como essa tragédia do século XX, do ano de 2020, vitima pessoas de uma forma tão absurda. E é nesse momento em que nós perdemos o Paulinho, que eu, em nome dele, da família dele, dos amigos dele, dos parceiros de banda que faziam com ele uma família, uma parceria de 40 anos, que eu reivindico mais uma vez, e a gente exige a vacina, exige força para o Sistema Único de Saúde, para que mais famílias, mais amigos, mais parceiros não percam mais pessoas. Não tenho mais essa tristeza, porque, nesse momento, a gente não pode mais conviver com esse crime contra a vida. Nós precisamos de vacina para todas as pessoas, nós precisamos de recursos para o Sistema Único de Saúde. A gente não pode mais conviver com tanta dor, tanta tristeza, tanta perda. O consolo que nós temos sobre o Paulinho é que um artista se eterniza. Nós continuaremos ouvindo a voz de Paulinho, continuaremos vendo a sua imagem, porque um artista se eterniza pelo que deixa da sua obra. e o que fica nos corações e no amor que a gente tem pelas pessoas. Então, nós continuaremos ouvindo o Paulo e continuaremos vendo a sua imagem, por tudo que ele gravou, por tudo que ele deixou, por seus milhões de fãs e para todos nós. Mas as famílias brasileiras continuam sofrendo com a perda dos seus entes queridos, que ficarão nos seus corações, talvez nos seus vídeos caseiros. E algumas famílias, nem isso. Nós não podemos mais continuar perdendo as pessoas. Nós precisamos não ter mais que ver governo debochando, desrespeitando. Nós precisamos ter a vacina para todos, precisamos ter recursos para o SUS. Hoje, nós teremos o grito de muita gente pelo SUS. Nós precisamos da vacina, senhor presidente. Nós precisamos garantir, acabar com essa tragédia que está levando a vida de tanta gente querida. Quero deixar aqui minha homenagem ao Paulinho, a minha solidariedade à família, aos milhões de fãs, aos seus parceiros de banda, particularmente ao meu irmão, Ricardo Feghali, que eu sei do amor que tinha por ele, como seu parceiro de tantos anos, não só dos 40 anos de banda, mas da vida, dos bailes da vida anteriores ao Roupa Nova. Então, todo amor ao Paulinho, à sua família, aos seus fãs, a minha homenagem. Obrigada, presidente. Obrigada, presidente.